MÚSICA MÚSICA Eu não sou daqui, eu não tenho amor Eu sou da Bahia, de São Salvador Lá vem, lá vem Como ele vem, parceiro Todo de branco O seu bonézinho O marinheiro, o marinheiro Ou quem te ensinou a nadar Ou foi o tombo do navio Ou foi o balanço do mar O marinheiro, o marinheiro Ou quem te ensinou a nadar Ou foi o tombo do navio Ou foi o balanço do mar Se inscreva no canal Play, like, tchau, tchau